No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo como você cadastrar um site, como você ter um site de forma gratuita e cadastrar na sua conta Google AdSense para você evitar aquela constante cobrança do Google AdSense para que você cadastre um site, para que você informe um site. Isso já está se tornando inclusive obrigatório. Quando você faz o login ou você vai em primeiro passo, como eu já tenho criado aqui alguns e-mails e está logado aqui no computador, eu vou em primeiros passos. Aqui eu vou acessar a minha conta AdSense, conforme você acessa. Chegando aqui na conta do Google AdSense, você vai escolher aquele e-mail da sua conta Google AdSense ou o e-mail que você precisa utilizar para criar sua conta. Aqui aparece uma das ações importantes antes de começar, é o seu site. Você pode marcar que ainda não tem o site, só que você marcando aqui vai ficar uma constante cobrança na plataforma para que você cadastre o seu site. E você pode estar se perguntando, mas Djalme agora, qual site que eu cadastro? Você não consegue cadastrar o seu próprio YouTube. Antigamente conseguia, hoje já não consegue mais. Então, qual é o plano B? Qual o plano alternativo que dá certo? É você criar um blog e cadastrar um blog. Ah, Djalme, mas eu vou precisar pagar para ter um blog? Não, você vai criar um blog gratuito do próprio Google. Você vem aqui em blog, pode colocar aqui em blog, que inclusive pode ser monetizado também, viu gente? Você vem aqui em blog e eu vou mostrar para você como criar um blog. Já abriu aqui porque eu utilizo esse aqui para compartilhar os vídeos, eu posto no YouTube e compartilho aqui. Mas vamos lá. Aqui você vai procurar algum local que tem novo blog. Acho que já achei aqui, ó. Novo blog, está vendo? Você vai criar um novo blog. Aí você pode colocar aqui, eu vou colocar aqui alavanca tutoriais, um exemplo. Alavanca tutoriais, eu vou botar uma barrinha aqui, deixa eu ver aqui, é dissense, ok? Aqui clica em próxima, ok? Agora é só escolher o nome do blog, deixa eu ver se eu pego aqui a dissense. Não dá certo, então eu vou ter que colocar aqui, vou botar Google, ponto a dissense. É muito difícil, né? Não vai, não foi, né? Então eu coloco aqui alavanca, alavanca tutoriais, ponto a dissense. Olha, não foi, foi incompatível, acho que foi do ponto. Deixa eu ver a alavanca, deixa eu botar aqui a alavanca de dissense, ver se vai. Esse endereço está disponível, então eu vou botar alavanca ponta de dissense, ver se... Já não foi. Vamos botar aqui a alavanca de dissense, só para testar mesmo, gente. Aqui eu clico em salvar, ok? E aí vai criar o blog. Onde é que está criado o blog aqui? Está vendo? Aqui o nome é alavanca tutoriais, a dissense. Certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vou clicar aqui embaixo em ver o blog. Aqui exatamente esse blog. Olha como você já verifica aqui a alavanca. Está vendo? A dissense.blogspot.com. Certo? Vamos copiar aqui em cima esse endereço, ok? Aí você vem cá no Google AdSense, ali, ó. Cadastra aqui. Aqui embaixo, aproveitar melhor o Google AdSense. É opcional, se você quiser marcar ou não. Sim ou não. Aqui seu território, Brasil. Eu não vou fazer todo o processo hoje, não, gente. É só mesmo para mostrar para você que isso aqui passa normalmente. Está certo? Aqui você clica aqui embaixo, li e aceito. E cá você clica em começar a usar o Google AdSense. E pronto. Em poucos minutos, a conta do Google AdSense já está formalizada. E essa situação do site está resolvida. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido o que eu tenha feito aqui. E deixe as dúvidas nos comentários para a gente ir conversando. Um abraço e até o próximo vídeo.